Alô, alô, amigas e amigos, a mil por hora com o Rodrigo Matar sextou com a série Minisco História chegando para vocês. E antes, aquele recadinho. Dê o seu like, assine o canal, faça este conteúdo ser visto por mais pessoas no Facebook. Dando o seu like, logicamente se inscrevendo na mil por hora e entrando no clube de membros ou então contribuindo, colaborando, comprando os produtos com a marca mil por hora com o Rodrigo Matar. Bonéis a 50 reais, canecas a 40, kit a 80, faça sua encomenda, manda uma mensagem para mim e a gente pode fazer a negociação por Pix, tá certo pessoal? Olha só, o modelo de hoje da série Minisco História é o exemplar da minha coleção, mas vocês podem continuar mandando os seus modelos para a mil por h arroba gmail.com, beleza? Então, da série Ferrari Collection, aqui está a joia de hoje. Ferrari 550 GT Maranello. Esse que vocês estão vendo aqui foi o carro com que a Labre Competition disputou as 24 horas de Le Mans de 2016, 2006, desculpem, com os pilotos Gabriel Gardel, Patrick Bonhauser e Jean-Luc Blanchement. Vocês estão vendo aqui na minha mão e também vão ver por fotos agora. A gente está mostrando aí as fotografias, os detalhes dessa 550 GT Maranello e a gente vai contar um pouco da história desse carro para vocês. É derivado, evidentemente, de um modelo de rua e foi surgido no final dos anos 990 como carro de competição. E como isso aconteceu? A Ferrari, que está voltando agora com a equipe oficial de fábrica no FIAL WEC com o Hyper-Car, desde que foi desmantelado o time de esporte protótipo em 73, ela sempre teve o costume de ter clientes e builders montando os seus carros de competição. Claro, partindo do chassi do modelo original, mas transformando o carro em modelo de corrida. Ela sempre autorizou isso a acontecer. Nunca a Ferrari foi refratária a que se construísse em carros de corrida com o seu nome. Desde que é conservando as características dos seus modelos originais. E foi o caso da 550, que por incrível que pareça, começa com um modelo GT3. Lá atrás, há 24 anos atrás, em 1999, cortesia de um francês chamado Michel-enjo-Rat, com a Red Racing. Esse carro depois é vendido para uma equipe chamada XL Racing, que corre provas do American-Leman City e também as 24 Horas-Leman, dentro do regulamento chamado LMGT, que era depois a GT2. Ainda no ano de 1999, a Itautecnica é a primeira, depois desse projeto do Michelin-Johrat, a Itautecnica é a primeira a montar o carro no conceito GT1, que tinha sido adotado em 98 ou 99, não estou bem ao certo, quando acabaram... 99. Quando acabaram os supercarros de GT. E nessa seara estavam a Mercedes, que o Ricardo Zonta foi campeão mundial em 98, a McLaren BMW, o Lister Jaguar, que depois foi transformado em LMGT1 novamente, o Viper era GT2, virou GT1, porque teve um decréscimo também de capacidade cúbica do motor, o Marcos LM600, e a Ferrari entrou nessa seara com a 550, e começou com a Red Racing, também na França, e com a equipe First do Fiat GT, tendo como um dos seus pilotos, o famoso L'Adetras, o Jean-Denis de Letras. Em 2000, com a ajuda de investidores, a Ferrari pôs um pouquinho mais de frente nesse projeto, mas ainda assim, de forma oficiosa, ela apoiou a construção de mais carros pela Itautecnica. E esses carros foram entregues a clientes como a equipe de Gabriele Raffanelli, a Force One da França, e a Dart do Charlie Nickerson, que era o braço direito do Tom Walkinshaw, inclusive correndo com o patrocínio da Red Bull, no Fiat GT. Mas, além desse projeto da Itautecnica, houve outros dois. Um que não teve tanto destaque, da família Witt, da Áustria, que correu vários anos no Fiat GT sem muito sucesso, de fans e Nico Witt, que eram carros até pintados de laranja, hora de branco, hora de amarelo, e eles se diferiam da Ferrari da Itautecnica, pelas características de construção e de distribuição das entradas de ar. Todos esses carros diferiam entre si, tanto a Ferrari da Itautecnica, quanto essa da Witt, que foi desenvolvida na Alemanha, e a terceira, que foi um pedido de Friedrich Dorr, da Care Racing Development, a David Richards. O ateliê de David Richards é quem faz as melhores Ferrari 550 de competição. a Prodrive, que a partir de 2002, encampa a construção e faz 10 carros Ferrari 550 GTS Maranello, que foram entregues a diversos clientes, entre eles a BMS Scuderia Itália, sim, aquela mesma, a Brixia Motorsport, antiga equipe de Fórmula 1. Também a equipe MENX, se não me engano, para a CIRTEC, também a Labre Competition, que é essa aqui, desse carrinho, que vocês estão vendo aqui o número 50, que inclusive era um carro da Prodrive, que foi entregue após as 24 horas de lema de 2004, foi repassado esse chassi, a Labre Competition, e ela ficou com esse carro até 2006. Depois, esse carro ainda teria serventia, mesmo com a Ferrari já sem muito desenvolvimento, para a Scuderia do ACA, do Automóvel Clube de Argentina, que teve como pilotos Martin Basso, Esteban Toeiro, Gaston Mazzacani, e acreditem, José Maria Lopes. Os quatro guiaram essa Ferrari aqui, só que, claro, com outra cor, com patrocínio e com apoio do Automóvel Clube de Argentina, o ACA. Então, foi um carro que teve muita vida útil, e foi guiado por muita gente boa. David Bradham, Danica Patrick, andou nesse carro, Hicka Rydell, Jamie Davis, Calvin Bort, isso para lembrar alguns, Felipe Aliot, andou nesse carro mais da época da Itautecnica, Gabriele Gardel, até uma mulher, a Lilian Brinder, que teve excelentes performances, correr com o marido, Anso Calderari, Fabrizio Golim, Fábio Babini, Christian Pescatori, Miguel Ramos, nossa, os nomes às vezes me fogem, mas acho que no cúmplito geral é esse, Manoel Inaspetti, também andou de Ferrari 550, e a Itautecnica também teve como cliente a JMB Racing, na temporada de 2003 do Fiat GT. Phil Petter também andou nesse carro, e os nomes vão aparecendo, Boris de Richeburg, os nomes vão aparecendo, e um proeminente, uma personagem maravilhosa, que vai merecer um TBT um dia, com certeza vai merecer um dia, um TBT, Colin McRae, Colin McRae, a lenda do Rally, que disputou duas edições das 24 horas do Le Mans, de Ferrari 550, Mananela, mais um que eu lembrei, Ian Lumbers, também guiou esse cara, olha como é que os nomes vão vindo, a gente consegue lembrando, Thomas Heng, mais um, que andou na Ferrari, Darren Turner, acho que Darren Turner não, acho que Darren Turner foi o filho dele, guiando a Ferrari 550, a GTS Maranela, por aí, coisa maravilhosa, realmente a Ferrari 550, ela foi um carro icônico, ficou nas pistas, até quase o final da década de 2000, e logicamente que o seu desenvolvimento só não se deu em maior escala, porque a ProDrive, a partir de 2005, ela assume a construção dos modelos Aston Martin em DBR9, e fica a ProDrive como a construtora dos Aston Martin, a partir daí até agora, é porque todos os carros do WEC, desde 2012 são ProDrive, a ProDrive fez o protótipo Lolo Aston Martin, fez o mal fadado AMR One, que virou o pescadolo 03, e fez o AMR, o Aston Martin MR, do BR9, estreia com pompa, nas 24 horas de lema de 2006, já tinha feito algumas provas no FGT, e muito bem, em 2005, um grande piloto, Pedro Lami, que também guiou a Ferrari 550 Maranela, Steve Zakia, também mais um outro piloto, o Vansa Vossi, que está aqui, também andou com a Larva e Competition, Cristóvão Bussu, Ângelo e Marcos Adras, que também andaram com esse carro, nossa, é muito piloto, até andado com a Ferrari 550, e tem um detalhe, que cabe lembrar, houve uma Ferrari 550 correndo nestas terras, e talvez seja um dos modelos da Itautec, que foi um carro que foi alinhado pela escuderia Tecpron, daqui do Rio de Janeiro, gerenciada pelo Murilão, pelo Murilo Piloto, grande piloto de Fiat, dos anos 70 e 80 também, Murilão, figura querida, teve o Claudio Caparelli, teve o Nelson Silva Junior, teve o Huberto Molo, e o Lucas Molo, pai e filho, o Huberto, certamente foi quem trouxe esse carro, trouxe uma Alfa, um 55, trouxe o Ferrari 360, K0 GTC, e trouxe a 550, que venceu uma edição dos 500 km de São Paulo, uma prova dramática, inclusive, onde teve um dos adversários, acho que se não me engano, a Maserati, uma Maserati Gran Turismo, guiada pelo Daniel Serra e pelo Chico Longo, não lembro se a roda que caiu, acabou o combustível, e a Ferrari 550 venceu essa prova, e eu até reportei essa corrida, para o saudoso grid motor do Sport TV, então, meus amigos e minhas amigas, é um carro com grande história, dentro do Motorsport mundial, e claro, dentro da premissa, de construção de carro de competição, a Ferrari 550 tem alterações, básicas em relação ao modelo de rua, como a adoção de um mega-aerofório traseiro, como vocês podem ver, fixado em dois pontos, aqui, do que seria o porta-mala do carro, as entradas, vocês estão percebendo aqui, as entradinhas, onde está meu dedo apontando, e o motor, ele ficava numa posição diferenciada, em relação ao carro de rua, exatamente para poder permitir, uma melhor distribuição de peso, além de tudo, claro, o carro é pelado, dentro do interior, e colocada a barra de segurança, no cockpit fica, logicamente, o volante, a caixa de câmbio, o acionamento, que era manual, manual sequencial, se não me engano, câmbio, embreagem, os pedais todos, painel com o mínimo necessário, uma telemetria, os espelhos retrovisores, e o carro par preparado para a competição, claro, com o peso reduzido, com os painéis de carbono, para atingir o peso mínimo exigido na época do regulamento do Fiat GT1, que era de 1.100 kg, esse carro, esse carro era enquadrado, tanto no regulamento do Fiat GT1, quanto do ACO, tanto que o ACO, permite de 2002 a 2007, a participação da Ferrari 550, nas 24 horas de Le Mans, curioso notar, que a 550, teve uma vida útil tanta, que destruiu a 575, que foi o modelo que em 2004, teria sido o sucessor, da 550, mas que não se revelou, minimamente competitivo, ok, em algumas provas, até andou bem no Fiat GT, mas em Le Mans, levou um pau da 550, mas a 550, foi cobrando a conta, do seu anacronismo, e ela levou também, um cacete da Aston Martin, levou um cacete da Corvette, e assim, ela foi sendo deixada de lado, depois a Ferrari, com a mudança do regulamento, para LM GT2, que depois virou GT Pro, GT 1, teve primeiro a 430, como sucessora da 550, na categoria principal, a 458, a 488, e agora nós temos a 296 GT3, que é o primeiro carro em anos, desenvolvido fora, do território italiano, Michelotto fez vários carros, inclusive vai fazer o carro da Exota Fraschini, no Fiaué, que já está fazendo, a Michelotto foi, o braço direito, desses carros GT da Ferrari, por muito tempo, depois da Prodrive, e agora, a 296 GT3, que o Daniel Serra, já guiou, que o Gabriel Casagrande, guiou também, nas 12 horas de Cybrien, esse ano, esse carro está sendo desenvolvido, pelo ateliê ORECA, na França, para o Rio de Chonac, então, para vocês verem, que a Ferrari, segue com seus carros GT, seguirá, com essa premissa, de atender aos seus clientes, às equipes do Ferrari, com as clientes, mas, ela, ela mesma, a Ferrari, não faz os carros mais, nem a 333 SP, protótipo, a chamada Spider, nem aquele carro, era legítimo Ferrari, tinha o logotipo, tinha mecânica, mas, era um carro da Lara, não era propriamente, um carro 100% Ferrari, mas, conservava o couro, é Ferrari, como também, a 550 Maranello, conserva, como a 360, como a 488, a 458, enfim, a 296 GT3, todos os modelos Ferrari, conservando, o coração, da marca, de Maranello, gostaram, 550, e sua história, dentro das pistas, a partir de 99, até meados, dos anos 2000, esse foi o carro, da Larbre Competition, que era um carro, da ProDrive, que depois virou, o carro da ACA, como esses carros duraram, e a série Minis com História, trará sempre, um carro, para ser contada, a sua história, aqui, no canal, a mil por hora, com o Rodrigo Matari, espero que vocês, tenham curtido muito, esse vídeo, curtam também, o final de semana, de Fórmula 1, de Grande Prêmio da Austrália, segunda-feira, nós temos resenha, eu, Fred Sabine, mais um convidado, vocês querem saber quem é? Eu conto, hoje, não, vou deixar a surpresa, eu conto, no domingo, para vocês, está certo, pessoal? Bom final de semana a todas, bom final de semana a todos, a gente se vê, sempre com conteúdo inédito, e com lives, aqui no canal, fui, tchau! Tchau!